O Sebastião chegou à aldeia, instalou-se, conheceu a Isaura Metodiça, o Chico Pintainha, a Tasca do João e depois, no dia da procissão, passou pelo coreto e sentiu assim um piripaque quando viu a Ana, uma menina da aldeia que ele já não via desde que eram crianças. Música Perguntei-te envergonhado se queriam gelar os pombes de um corneto. Não há mais que ver a fã e pá que no meu fã e as terras a tremer. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, sabão para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Coração de pai e pá, o boleto a dançar, coração para escolher. Foi um dia no Coré Que nós os dois íamos correr Com um beijo de limão Nunca mais em um gelado Me deixou tão a doar Como os pés para o chão Pai-a-da-dum 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 Amém.